Fala aí amores, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma gameplay, ae, mais oi! Hoje estamos aqui com o nosso querido dupla survival junto com o tio! É isso! Fala galera! Beleza, aqui fala, é o tio Jailson, e bom galera, trazendo mais vídeos para vocês, e nesse vídeo a gente vai estar aqui no survival! Ah, tem alguém batendo na porta, olha ali, ele vai quebrar a porta, ele vai quebrar! Então vem então, então vem então! Quer quebrar a porta? Vem, quebra isso? Mato, mato, mato! E eu já vou começar como? Pegando aquele kit diário, né? Kit diário eu já peguei, hoje já fiz isso! Eita, aí deu um lagzinho, mas eu consigo pegar agora! Galera, deixa eu mostrar as evoluções aqui, a gente... Moça, esse carinha jogou em off, agora ele vai mostrar aqui o que ele fez em off, depois eu falo o que eu fiz! Eu fiz a plantação aqui, deixa eu ver... É, eu acho que é isso! Ai, eu caí aqui fora, calma! E o Walking Dead aqui fora! Deixa eu ajudar, ajuda! Ajuda o maluco que tá bom! Ajuda-me, ajuda-me! 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 Esqueleto-tropa! E... Fala! Ferro! É ferro, não é? O ferro não! Ouro! Não! Esqueleto-tropa! O que é que é? Esqueleto-tropa! Gente, calma! Eu não sei! Galera, olha... Cenoura-dourada! Cenoura-dourada! Isso aí! ae olha isso daqui olha isso daqui velho hoje a gente vai para onde exatamente a gente vai vamos ir mais longe a gente vai para o fim exatamente exatamente está certinho mentira gente o portal do fim é outro lugar galera olha isso olha que coisa bonita de se ver a cabeça de endermen fui eu essas daqui para lá foi tudo eu menos essa aqui é exatamente essa que eu gostei do vídeo no outro vídeo aí vamos ver no canal dela se for lá né exatamente ou tem um full shine ali que eu tô vindo de matar eu vou matar aquele full shine que ele vai me dropar uma coisa olha 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 oi vem vem isso bruxa miserável morre aí o palhaço esse esqueleto é chato cara eu gostei mas ele é chato olha isso ele é diferente mano porque a não a não essa bruxa tá tirando a cabeça do céu não 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 galera galera olha isso que coisa bonita que é que coisa bruxa a cabeça nossa meu eu passei o dia inteiro tentando conseguiu a cabeça de bruxa assim assim como assim como você passou o dia inteiro tentando uma de ainda não desse esqueleto aqui né você tava tentando eu tentei a do endermen que eu matei os dois três vezes eu nunca sei que eu tenho que eu tenho que eu te mostrar enfim agora tem mais uma aqui para coleção nossa que bonito falta do esqueleto normal né que ainda não dropou e a do creeper a do blaze como eu consegui a do blaze se a gente nem fez portal ainda ainda não foi um tpa de uma menina aí que tava lá e eu fui pra lá e isso aí vem na fortaleza ainda é né né fortaleza é e a gente vai fazer o portal então enquanto o outro aí faz o portal eu vou arrumar isso aqui que isso aqui tá com o apagou isso foi esse baú tá com uma faconça pelo amor de deus a gente não tem madeira não acho que não vai ter que buscar lá no não tem madeira 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 no aranha ali em cima cadê o bichão tá aí lá ó pera vamos guardar olha isso gente 26 diamantes 26 eu já sei como fazer tem machado aqui eu podia comprar muito bem machado de diamante na loja igual eu comprei esse prato as coisas aqui não são caras não cara vem meu amorzinho vem eu vou lá para o arpa de mineração pegar a madeira que como é que eu tenho acho que os dois zumbi vem na minha direção pega peraí que eles vão vão morrer e vão dropar o dinheiro sai para lá pode ser sai droppou não droppou só a carne ui ali droppou um ó lá ele morreu no fogo mesmo assim droppou isso que tá acontecendo é só um evento que vai até hoje a meia-noite tá galera pode ser que ocorra mais eventos aí então eu espero né sejam espertos e entrem no server o peitoral proteção 2 então vamos toma pega aí guarda aí no baú joguei lá dentro já caiu aqui joguei dentro ó lá consegui a conquista diamantes para você eu não tinha feito ainda toma não tinha feito ainda tem que conseguir uma força ainda eu não consigo a fornalha ainda sem uma de cor aí eu vou parar no lugar meio aleatório mas tem abóbora vou pegar essa abóbora depois e agora meu foco é madeira para arrumar um lugar que está com tá pronto agora você vai fazer o portal para não espremer eu sei eu vou fazer então faz eu já vou fazer hum hum só espelho só espelho ferro aqui calma vou pegar aqui a madeira não sei nem o que ele está fazendo mas ele está fazendo alguma coisa e aqui também esse aí eu fiz sem adquirir no outro vídeo aí então é que eu matei zumbi e veio diamante eu peguei o diamante e veio com o Cristo só isso então é verdade veio 3 diamantes em 3 zumbis Ah! Consegui! Como assim? Eu joguei um diamante que eu já peguei! Agora eu vou dar um diamante. Deu um diamante pra você mesmo. É, eu mito de diamante, tá dando você. Eu tô pegando madeira. Beleza. Eu já tô indo, ó. Eu vou dar bala pra casa, que eu já peguei bastante madeira. Calma. Pra casa. Vai, pra casa. Tá louco. Obrigado. Cheguei. Ó, já peguei aqui, isso aqui. Pra gente não ter que ficar indo toda hora lá pra buscar, né? Nuruuuu! Tome de diamante! Tome de diamante! Consegui! Aí, pronto. Conseguiu a conquista. O altar. Vou fazer aqui o Paranauê. Porque isso aí tá com uma bagunça. Não, não dá. Esse baú aqui vai ser dessas coisas aqui. Coisa importante. Eu tô fazendo alguma coisa. Calma aí. Isso aqui é importante, importante, importante. Ferro também é muito importante. Mais ferro. Ah, eu consegui 19 fungos do Nether com um look. Beleza. É um player aí que me deu os fungos do Nether aí. Esses spawn que eu tô pegando, eu ensinei eles a fazer... Nossa, isso é certinho. Eu ensinei a fazer eles em outro vídeo aí. É só olhar aí no meu canal que vocês vão ver. Deixa eu pegar esse aqui que é importante. Ele tem 6 flechas no botão. O baú ali que eu vou pegar também. Lib tag, lápis azul. Beleza. Tem aqui. Flecha de lentidão. Acho que o zumbi, zumbi tá certinho. Esqueleto, droga. Vem, vem, vem. Vem, vem. Pra cá, pra cá, pra cá. Oi. Tá bom. Esses aqui, gente, são... Veículos que eu mostrei no vídeo de apresentação do Cerro. Exato. Já fiz um vídeo de tipo coisa. Aqui, ó. Ó, vamos deixar o nosso... Tanque de guerra estacionado aqui, ó. Sai, ó. Que coisa bonita, ó. Deixar ele aqui. Na mini base. Exatamente. Bora, vamo, vamo, vamo fazer o quê? Esqueci. Pegar, 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 pegar. Ó, não confunde as coisas, hein. Eu tô aqui ajeitando os bagulhos. Porque tá uma bagunça parecendo a minha casa. Vou pegar o paranauê da alegria aqui. Deixa eu ver comida, 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 comida. Mais comida. Mais comida. Eu vou fazer um negócio agora. Ferro. Eu vou salvar um pouquinho, ó. Tá bom. Vai lá. Você matou um urso, é? Matei. Tadinho. Tadinho. Matei três. Tadinhos. Eu tava querendo pegar um pra ficar aqui. Depois pega. Tem outro por aqui. Olha o outro me mandando... Mandando de coisa no chat prevado. Eu tenho preguiça de pôr barratel. Aí eu mando boa bala. Feijão TP. Vou aceitar só pra ficar feliz. Ó, o outro. Aí chega... Fudia. Fudia. Ah, esse. Fudia a mãe. 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 Fudia. Fudia. E aí... Ele pegou fogo. Ele caiu na lava. Só que aí ele conseguiu sair. Não. Não vai sair daqui não, rapaz. Fudia. Fudia. Aí flipa. Aí ele começou a pegar fogo e morreu. Enquanto ele morre a cabeça dele dropa. Sim. Aí eu confiei a cabeça dele e eu ia colocar aqui no mural. Aí ele só pedia a cabeça. Eu fui lá e expliquei. Cara, eu não gosto que eu tenho que colocar no mural. E é isso aí. Ai, ai. Então é assim que se resolve aqui as coisas. Ai, Deus. Ele tinha falado pra mim, mas... Nem prestei atenção. Mentira. Eu prestei senso que eu não te entendi nada. Ele falou de um outro. Meu, a gente achou tanto tempo que dá pra vender armadão de cavalo. Olha o outro com a cabeça da bruxa. Vou jogar isso aqui fora. Olha o PVP ativado, galera. O que eu coloquei? Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Ele olhando a cabeça dele. Aqui em Procurados tem eu. Por que um tal de random não sei o que colocou uma recompensa de um carro em mim? Quem me matar? Que da hora, não é mesmo? Pena que ninguém consegue. Será que não? Não consegue, Moisés. Será que não? Não consegue, Moisés. Vamos ver, Moisés. Não consegue. Ah lá, o cara! Isso! Virou festa? Não consegue, Moisés. O quê? Olha! O Peter! Oi, Peter! Peraí! É festa agora, tá ligado? Meu Deus do céu! Os caras não respeitam mesmo. Mentira! Mentira! Mentira, gente. Podem aparecer. Tô mostrando ali você, você ali. É isso aí. Não! Relaxa! Relaxa! Tipo aqui, relaxa. Tá suado. Dando um diamante pra nós depois, tá suado. Só dando! É, então... Ó, eu vou estragando a plantação aqui. Deixa eu começar. Mandando um salve. Salve, Peter! Peter Br. Se eu falei errado, me desculpe. É remitado, né? Não é obrigado a perder, sabe? É! Mas tá suado, é isso aí. E eu tô como arrumando os baús. E o tio não fez o portal ainda. Era pra gente ir pro Nether ainda, nesse pulso. Mas pelo jeito... Troca! Pelo jeito, a gente não vai! Ah, eu sempre é. Eu perguntei. É? É, ué. É? É, ué. É? É, então. Muita pena isso. É, então. O outro tá trancado lá de fora. Peraí, deixa eu abrir a porta pra aí. Pronto. Agora ele tá seguro. De nada. Eu vou jogar uns blocos fora, se você... Né? Então você tá assim, gastando blocos. Não, meu. Esses blocos não valem nada. Jogar tudo fora. A gente tem baú pra caramba. Tô tentando organizar, dá licença. Não. Não. Ah, tá bom, então. É o orival que eu tenho. Aslan, eu não vou jogar tudo fora não. Vou ficar com vocês pra gente fazer cana. Só por favor. Tente, entendeu? Eu vou jogar tudo fora. Aí quando ele estiver em cima. Olha. Olha o outro aqui. Tentando entrar no... Coisa. Tentando entrar no ataque de guerra. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Ó, minha organização. É, né? Não tem como. Calma. Vé, eu tô cavando pra baixo. Eu vou quebrar. Eu vou morrer. Eu quebrei também. Meu Deus. Calma, meu Deus. Pode jogar tudo fora, fora, fora. Isso aqui pode lutar. Eu falei? Peraí, eu quero esse chá. Isso. Eu vou morrer, meu Deus. Não, eu vou não. O que é profissional. Ai, meu Deus. 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 É, meu Deus. É, meu Deus. Isso aqui junta com isso aqui. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vaza. Isso aqui não vaza não. Isso aqui vaza. Eu tô tentando deixar o nosso... Espaço. Como é que fala? Organizado. Porque a vida é essa não. Se ela não for organizada. Tem ferroito, entendeu? guarda redstone, não sei pra que. Eu achei uma mina abandonada também, viu? Só... O outro. O melhor não foi o que eu achei. Foi o novo player aí do servidor. O lookzinho aqui. Olha lá. É com o K. Podia ser o villain? Podia. Podia ser a cabeça do villain? Podia, porque só no villain. Você foi. Mas se não tem, não tem, né? Ah, não dá pra ter tudo. Olha aí. Olha lá, o leite. Vou jogar mais coisa fora, porque não tem necessidade de a gente ficar com essas coisas aqui. Só assim, ó. Só assim. Não tem necessidade? Tchau. Tchau, você também. É esperando isso. Eu quero fazer o próximo. Faz no próximo episódio, porque aqui já tá. Não, já sei. Eu vou fazer o portal e no próximo episódio a gente entra. Porque o jogo tá curioso, olha aqui. Exatamente, exatamente. Olha o cara, mano. Olha o cara. É lógico. Isso é muito do mal. Olha o cara pegando todos os itens que eu tô jogando fora. Olha lá o mendigão. Olha o outro explodindo o Creeper aqui. Perdão, os itens. Mano, os itens demoram muito pra sumir do chão, velho. Demora pra caramba. Deixa eu jogar isso fora. Isso dá pra juntar. Eu tô quase com arco novo. Só juntar na covete. E deixa eu ver o que tem agora lá fora. Nada, né? Só essa espada de pedra que a gente tem. Espada encantada, meu filho da licença. A gente tem quase um Fulshine aqui. De novo. Ah, velho. A lagoa. O que que aconteceu? Olha lá o... Eu não vou pegar aquele Jimmy, não. Brincadeira. Ah, como assim? Quem é que deixa a Dima pra trás? Olha aí. Ninguém, exatamente. Aí, removeu 49 coisas do chão. Era pra remover muito mais, né? Mas o carinha pegou lá. Não sei que tudo bem. Deixa pra ele. Tem mais item pra jogar fora. Pera aí. Aí eu pego assim. Tchau. Vem pra fora. É isso aí. Deixa eu jogar. Jogo a sentir. Jogar essa bodega aqui. Fazer isso aqui. Vou ter que botar pra casa. Vai ter que ter um baú de coisa aleatória. Que vai ser esse aqui. Esse aqui vai ser o baú de coisas aleatórias. Exatamente. De quem? Já tá aqui. Aqui. Ah, já tem aqui. Nossa, que duro. Nossa, que duro. Não, isso aí a gente releve. Vou ficar com essas coisas aqui. O inventário, olha aí. Já deu uma boa organizada. E o alarme tá tocando, porque já deu mais de 20 minutos de vídeo. Ô, louco, meu. Calma aí. Tô terminando aqui. Só com o portal. Não, faz o portal. E aí a gente acaba com o pão de pão. Tô ficando. Só com o pão de pão de pão. Vou arrumar essa plantação. Só colocar mais espaço aqui nela. O pão de pão de pão. O pão de pão. A plantação tá certa, tá ligado? Mas pode aumentar. Vou pegar aqui batata. É o que mais tá valendo a pena plantar, né? Batata e tribo. Oi? O que mais tá valendo a pena plantar. Ah. Batata e tribo. Olha o testo aí. É, e o canhoto. O canhoto não tá misturado. É sério. Alguém vai fazer o nick canhoto e vai entrar no servidor. Certinho. Certeza. É sério. Essa pessoa pode ser? Não sei. Alguém que esteja assistindo isso aqui. Pode ser você? Pode. Não, mas não vai ser. Porque eu quero o nick canhoto. Aí eu vou jogar essas coisas fora. Vou guardar nossos trevos. É isso aí, ó. Estamos evoluindo. Vou pegar essa nick. O que mais vai ser bem lindo? Depois a gente vai se mudar. Aí depois a gente vai fazer uma exploração do mundo da mineração. O mundo reconstruir escorpião. Pra ver um lugar legal. Pra gente começar a fazer nossa fortaleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Exatamente. 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 Vamos finalizar então. Fez o portal? Não fez? Não sei. Não tem o que? Não tem o que? Não tem o que? Um flint? Aham. Então galera. No próximo episódio a gente vai exportar aqueles caracos. Eu não acredito. Não temos flint. E a gente vai ter que achar flint lá muito bom. Porque aqui não pode quebrar. Então galera. E a gente vai ficar falando aqui. Vamos encerrar aqui. Vai deixar o que? Vamos encerrar aqui. Nas nossas cabecinhas. Isso aí. Isso aí. Quem zé hoje sou eu, né? É muito encerrador. É só tirar o F1, né? Porque pela turma que ninguém merece. Então é isso galera. O flint vai ficar por aqui. A gente mostrou aqui os nossos avanços. No próximo episódio a gente promete que vai pro neto. Tá? É isso aí. A gente vai ter um flint. Dessa vez. Então é isso galera. Se você gostou deixa seu joinha. Se você gostou muito você se inscreve nos nossos canais pra mais vídeos. E é isso aí. Valeu. Falunce. Fui. Fui. Tchau.